Oi meus amores tudo bem com vocês no vídeo de hoje gente eu fiz uma receitinha para vocês espero que vocês gostem é um vídeo pequenininho mas foi com muito amor e carinho já vai deixando like se inscreve no canal quem não for inscrito aperta o sininho das notificações comenta compartilha me segue lá no Instagram e bora para o vídeo bom dia meus amores hoje é um novo dia amanheceu por aqui e tá estiadinho né ultimamente é bastante chuva mas ontem e hoje foi mais estiadinho só passam as nuvezinha olha esse pé de abacate meu esposo cortou ali ó já tá fiando porque tá crescendo muito para cima aí ele cortou para ele ficar mais focadinho e aqui os pés de milho estão crescendo só não sei se vai prestar e as laranjinhas olha ó 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 e o pé da cerola tá cheio da cerola tô fazendo coluna aqui ó para colocar a caixa d'água ó 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 Olha, meus amores, hoje é sexta-feira, dia 10 de junho, meu esposo já foi na rua, comprou cinco reais de espiga de milho, é oito espigas, eu vou colocar para cozinhar, aqui, três reais de banana prata, né, a um real cada palma, ele encontrou até em conta, e o coentro, tá um cheiro esse coentro, é dois reais esse molho, esse molho, e tá muito cheiroso esse coentro, ele soube comprar, tá de parabéns, viu? E é isso, gente, as comprinhas de hoje, né, que ele foi lá e comprou, amanhã é sábado, ele já não vai na rua, porque ele aproveitou e já comprou hoje mesmo, e quando o milho estiver na panela, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar, fica maravilhoso, cozinhado, coloca água, um pouquinho de sal, e fica muito bom. Olha, meus amores, já coloquei aqui, ó, o milho, coloquei sal, uma colher de, uma colherzinha de café cheia de sal, é a gosto o sal, quem gosta menos salgado, né, vai colocando, experimentando. Eu ia mostrar para vocês o tanto do sal, esqueci, e tá aqui nessa panela, ó, panela de 7 litros e meio essa, e eu tô cozinhando ali o macarrão, e é isso, meus amores, daqui a pouco, né, vai demorar um pouquinho, mas já, já fica pronto. Acho que quase uma hora de relógio na pressão, já fica molinho. Olha, meus amores, o milho já ficou pronto. Eu passei um pouquinho de manteiga, né, e vou tomar aqui um cafezinho com leite, e eu vou comer logo esse milho, se eu quiser, depois eu pego uma bolachinha, se não, só o milho com café mesmo, tá bom. Agora é 4h15 da tarde, e eu vou saborear agora esse milhinho delicioso. Olha, meus amores, o milho já ficou pronto. Então, meus amores, vou fazer um bolo de milho cremoso, e eu vou mostrar tudo para vocês. Ó, eu vou colocar uma xícara de 240 ml de óleo. Da mesma xícara, vou colocar duas xícaras de flocão, qualquer flocão serve. O açúcar, eu não vou colocar uma xícara toda, ó, faltando um dedinho para encher, é quase uma xícara de açúcar, mas não é cheia, faltando um dedo. A mesma xícara, eu uso para tudo, né, aí eu vou colocar um só coco desse aqui, ó, 200 ml. Vou colocar um leite condensado, um creme de leite, vou colocar duas colheres de leite em pó. Eu vou colocar, eu vou colocar o leite em pó, porque eu tô achando esse só coco aqui muito fraquinho. Aí, para ficar mais cremoso, eu vou colocar o leite em pó. E, uma colher de fermento em pó químico para bolo, e meia colher de chá de sal. E vou usar, eu não vou usar de latinha, mas pode ser o de latinha, eu comprei dois chás cheios desse aqui, ó. Aí, eu vou cortar e vou colocar ali naquela peneira, que é para escorrer a água. E é isso, o fermento é por último. E três ovos, vou pegar agora os três ovos. Olha, meus amores, já coloquei os três ovos aqui, ó. Os três ovos. Já coloquei aqui, ó, para escorrer. Aí, eu vou colocar tudo e bater bem por uns, por uns cinco, quatro a cinco minutos batendo, para ficar bem batidinho, bem misturado. E por último, é que eu coloco o fermento em pó. E aí, eu vou colocar tudo e bateria. Vou colocar o fermento em pó. Já liguei o forno. Agora, é só eu pulsar, só para misturar e tá bom. Olha, meus amores, eu vou usar essa forma aqui, ó. Ela é um tamanho médio, eu não sei que tamanho é esse. Ela é bem grandinha, é bem grande. Eu vou colocar aqui, eu passei margarina, só pisquei fuba, fubá. A massa fica líquida mesmo assim, gente, fica molinha. Não tão líquida, né? Que é um bolo cremoso, mas dá super certo. Vai passar uns quarenta e cinco minutos, cinquenta. Quando ficar bem coradinho, vocês colocam aí um palito. Se sair limpinho, tá bom. O meu forno tá ligado, ó. Em duzentos e vinte. Mas vocês colocam ou em duzentos. Se o seu forno for tão muito alto, coloca cento e oitenta. O meu, como não tá tão bom, meu forno, eu coloco no duzentos e vinte. E quando eu tiver pronto, eu mostro pra vocês. Olha, meus amores, como ficou o bolo, ó. Ficou bem coradinho. Aqui é a parte de baixo. Eu vou virar agora ele, o outro lado, pra vocês verem como ficou em cima. E ficou assim, meus amores. Aqui é o, eu polvilhei, né, com fuba e ficou essas coisinhas, ó. Vai querendo, só é tirar, solta facilzinho. Mas eu vou deixar assim mesmo. Olha, gente, como ficou lindo. Gente, fica tão fofinho, tão macio. Olha, meus amores, já cortei pra ir enfriando, né? Já separei isso aqui, ó. Pra isso aqui é tomar café. Gente, fica maravilhoso. Ó. Muito macio. Ó. Vocês podem fazer, meus amores. Recomendo, fica uma delícia. E esse, eu deixei ficar coradinho assim, ó. Porque fica muito bom. Vou deixar enfriar um pouquinho, né? Porque tá fumaçando, ó. Tá muito quente. Mas é bom quentinho com café. E eu já preparei o cafezinho, né? Agora eu vou tomar o cafezinho e comer com esse bolinho maravilhoso. Pode fazer. Vocês podem fazer esse bolo com um milho natural mesmo. Só é encher uma xícara bem cheia. Coloca duas xícaras bem cheias de carocinho de... De uma espiga de milho. Umas três espigas de milho grande. Eu acho que dá pra fazer esse bolo. Fica maravilhoso. Mas eu sempre faço com o milho que compra na rua, né? No supermercado. Ou a latinha ou o chá cheio. E fica muito bom. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Pode fazer a receitinha. Fica maravilhoso o bolo. É muito fofinho. Muito assim, molhadinho. Bem cremoso mesmo. Bom pra vocês fazerem, né? A receitinha de milho. Espero que vocês gostem. Já vai deixando o like. Quem esqueceu do like, deixa o like. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito. Aperta o sininho, dá notificações. Comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram. E Jesus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!